Hoje eu vou mostrar pra vocês o teste de maquiagem pro dia do meu casamento. Vamos casar! Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Diário da Noiva. Antes de começar a falar sobre o vídeo de hoje, quero falar pra vocês que já tem uma playlist aqui no canal do Diário da Noiva. Vou deixar aqui no box de informação, onde tem o provando vestido, provando os doces e várias coisas relacionadas ao casamento, que vai ser o Diário da Noiva. É o primeiro link aqui. E hoje, como eu falei pra vocês, vai ser o teste da maquiagem pro grande dia. Eu estou aqui com a Marcela. Oi! E eu vou deixar os contatos dela aqui no vídeo e também no box de informação. Agora chega de enrolação, sem mais delongas e vamos... A Caterina vai ser minha dominha. Vai! Vai! Oi, meu Deus! E eu tava na torcida, tipo, meu Deus, anda logo. E ela tá andando já, né? Tá. Agora não para mais. Tá andando até com radinho, você assiste? Eu assisto. Daqui a pouco ela tá com radinho aqui, ó. Ela tá parecendo aqueles homens na praia, que viram aqueles... som, andando pra lá e pra cá. Tchau, tchau, tchau. 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 Mas você era modelo ou você com Josia? Não, eu era modelo. Tchau, tchau. 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 E ele sempre fala pra mim, por mais que seja bem clarinha, carrega um pouco mais, porque nas fotos realmente, se você colocar pouca coisa não aparece. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti